Fala galera, beleza? Aqui é o Lucas e hoje eu estou para mais um vídeo no meu canal E hoje, gente, a gente vai... Deixa eu só ver se tá funcionando Mas fala galera, beleza? Aqui é o Lucas e hoje eu estou para mais um vídeo aqui no canal E hoje, galera, a gente vai estar aqui Sabe? A gente já teve a Era do Criativo 1, Era do Criativo 2, Era do Criativo 3, Era do Criativo 4 Mas antes, gente, já deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações E hoje a gente vai... Não, a 4 e a 3 não, a gente já teve a 1 e a 2 Hoje a gente vai começar a fazer a nossa série Mas então, gente, bora para o vídeo, fui! Galera, vai sair vídeo todo dia Segunda vai ter episódio da Era do Criativo Terça vai ter vídeo normal Quarta vai ter vídeo da Era do Criativo Também... E vai seguindo assim Galera, no primeiro episódio a gente já vai até fazer uma construção Tipo uma construção, a gente vai fazer Só um lugarzinho para a gente já ficar fundando E só para ficar bonito mesmo Para a gente depois destruir isso daqui E começar a fazer o mundo Tá, galera? Então já vamos ficar com o netherite nesse primeiro episódio Vou pôr uns efeitos bem ruins que eles põem aqui mesmo Na mesa de encantamento Mas... Bora lá Gente, eu não sei para que ficar com o netherite no primeiro episódio Porque a gente está no criativo, então a gente não morre, né? Olha como que eu fiquei feio, galera Deixa eu testar essa vaquinha aqui Eita, não dá pra... Olha, estou dando atirando a câmera Tá, galera, deixa eu dar um time aqui Pronto Então, gente, como vocês viram já No começo do vídeo eu peguei um carro Por causa dos mods que eu instalo, gente Então, olha Será que eu sou bom de mira com o arco? Quase acertei Gente, eu vou fazer a minha casa E no episódio de quarta Eu vou trazer pra vocês Gente, como a gente está no criativo A gente tem recursos ilimitados A gente pode pegar o que quiser Então, gente, eu prometo Eu vou fazer uma mansão Então, falou e tchau